Essa fluência que vocês conseguiram ter dentro do estúdio é fruto de muita apresentação ao vivo, de muito ensaio? De onde vem isso? Sim, a gente é um grupo que não ensaia, a gente ensaia ao vivo sempre. A gente tem a coisa de tocar o ano inteiro, toda semana. Experimentar muito. Então, toda semana a gente passa esse repertório, que é amplo, a gente toca cerca de três horas. Então, a gente praticamente passa o repertório todo. E a cada passada é uma experimentação. Tanto instrumental, quanto de solo e coisas assim. Então, isso acabou ampliando, né? Quando a gente chegou em estúdio, eu tinha que ficar atirando, porque tinha demais, entendeu? Porque a gente tinha várias maneiras de interpretar aquilo. E essa escola de tocar em bar é uma maravilha, nesse sentido. E como vocês não ensaiam, né? Quer dizer, uma nova música que vocês resolvem tocar é meio na passagem de som. É na raça, né? É na hora. O lance legal, assim, de tocar à noite é, se você experimenta uma coisa, você vê o resultado que deu. Se tem uma aceitação, se funcionou, se fez. Nossa, a música é muito dançante, né? A gente sempre faz, o foco é fazer o pessoal dançar. Então, a gente já vê se funcionou, se não funciona. E se não funciona, ninguém dá a mínima também, porque tá bem louco lá na balada. E às vezes não... Não é muita diferença. Não, mas ninguém fica parado. Não, ninguém fica parado. Isso aí é, geralmente, é difícil. Mas às vezes a gente para o pessoal, a gente é meio do contra, assim. Às vezes a gente vê todo mundo meio feliz. A gente fala, não, vamos fazer uns... Vamos fazer só boleco. Não sei, samba, canção... Pô, é o famoso derrubar o bairro. É.